Mundo cheio de ilusão, armadilha pros irmãos Me protejo pela fé, Deus é o caminho Se liga só, não é fácil prever Tem que ter coragem, atitude e poder O poder de Cristo pra se manter Senão você cai e vai se perder Se não tem fé, não tem como vencer Mas faça como Jó, sua fé prevalecer Um confia em carro, outros em cavalos Eu confio em Deus que está do meu lado Tenha confiança, ajuda o teu próximo a ter esperança Tem uma pá de bico aí com inveja Fica só naquela, de longe só telando Fica fofocando de você de Beltrano Que você não passa de um Zé Fuliano A tua mentira vai te fazer calar Zombará de tu e te envergonhará É melhor o porco com justiça Do que grande renda com injustiça O que cala sua boca, conserva sua alma E desse jeito a vida, faça uma oração Pra acabar com essa intriga Mundo cheio de ilusão, armadilha pros irmãos Me protejo pela fé Deus é o caminho Acima de nós, Deus e o luar Aparecida iluminada Aqui embaixo não existe o bom ou o pior Somos semelhantes de Jó Usa sua patente pra poder me enquadrar Só com a sua pistola Acima de nós, só Deus, né não, Jó? Aparecida não se deixe levar Aqui é nossa área, tem que respeitar Pense duas vezes antes de aprontar Veja a consequência que possa criar Pense sua família primeiro Depois daquele filho é da puta Que deve o dinheiro Passa ano, mas não passa janeiro Tudo por dinheiro Dois no motor Você no bar de vacilo Poupou, poupou Lá se foi mais um Em aparecida Isso é comum Espere o juízo final Cada sangue que você derramou Vai ser fatal Sua patente não vai te salvar É você e Cristo vai ter que pagar Vai ter que pagar, mano Mundo cheio de ilusão Armadilha pros irmãos Me protejo pela fé Deus é o caminho Quadrado é o sol que ilumina a cela Na escuridão da noite é que o medo impera Só a Bíblia revida o seu mau pensamento Alivia a dor de seu sofrimento Deus é o caminho Vai na fé, malandro Sem vacilar Respeitando os mano Descansando o cano Sei quem é de boa Entra ano e sai ano Muitos não chegaram aqui Onde estou Desceu já é Só a dor ficou Os parentes a dor Sua mãe sabe Fé em Deus, meu irmão Que o mundo é covarde Covarde Mundo cheio de ilusão Armadilha pros irmãos Me protejo pela fé Deus é o caminho E cada dia com o eco Que virá com medo Lá vem os homens Vagando os cor É assim o que tu Mas tenha fé em Deus Acreditar em Deus É assim que tem que ser Mas tenha fé em Deus Acreditar em Deus É assim que tem que ser Nada, nada Oh, oh Nada, nada Oh, oh Oh, oh Oh, oh Nada, nada Oh, oh Nada, nada Oh, oh Oh, oh Oh, oh Tchau, tchau.